Olá pessoal Bom, seja bem-vindo Como é que está o áudio? 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 Maria Gorete? Ambrósio? Ambrósio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. 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 plano aqui mais próximo um pouquinho mais distante aqui aqui eu vou pôr algumas árvores mais distante no fundo com os matinhos foi isso aí desenho não precisa ser muito complexo não, tá? desenho mais simples na pintura o menos é mais vamos lá pra começar gente vamos começar as cores ali e pegar umas tintas ali vamos pegar aqui branco de titânio essa paleta aqui vou colocar aqui vou colocar aqui branco de titânio é o que mais usa branco de titânio é o branco branco usa com todas as cores fazer as misturas então o que mais usa é o branco vou colocar aqui um pouco de bem 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 mole pessoal gosto da cor fixa, essa aqui eu comprei Na verdade eu ganhei Mas é muito mole Pode ver que ela não para nem na paleta Mole demais A paleta está no sentido vertical Um pouquinho Aqui em cima do amarelo Um pouco do vermelho francês Um pouquinho do azul tamar Bom Isso aqui é para iniciar Aí aqui eu vou colocar no Um bodezinho aqui Usar um pouquinho do medium acrílico Né Medium acrílico, tá bom Pessoal Feliz ano novo para todo mundo aí Que esse ano seja um ano aí Muito bom para todo mundo E a gente possa pintar muito Aqui nesse canal, tá bom Medium acrílico Vou colocar aqui embaixo Vamos lá Tênis de Souza Boa noite professor Boa noite todo mundo aí, né pessoal Acompanhe Vou pegar aqui ó O frango de titânio e um pouquinho de amarelo Começar a trabalhar na parte Inferior do céu Inferior do céu Inferior do céu Do indiano também Do indiano também Como é que é que é claro Não vou alisar, tá? Marcado assim mesmo Se eu não responder os comentários agora Estou concentrado aqui Depois eu respondo aqui Tá Vou dar uma adiantada aqui na pintura Depois eu dou uma Devagar aqui Depois a gente vai conversando aí Aqui ó Pinceladas cruzadas Nós vamos pegar um pouquinho do vermelho Vamos misturar com o primeiro francês Tá com o amar Com o branco Mais branco, né? Às vezes Se ela tá suja Eu venho aqui Limpo aqui mesmo A própria tela O excesso tá E volta aqui mesmo Na parte da vegetação Onde que é escuro Nessa parte mesmo Onde que é escuro Caladinho Comidazinho aqui Aqui eu dou umas pinceladas Assim meio rápida, né? Detalhezinho Assim Final, né? Vou dar umas Mais ou menos aí Eu vou pegar Mais lindado Mar Aranjo Ano Ela também Mais claro Mais claro, gente Bons, né? Só um minutinho Vou passar uma água Nesse pincel Tá meio duro Um minutinho Já volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Olha. Ficou bom. Vamos lá. Então tá ali Adriano Palma, boa noite professor e a todos os presentes Marcos Souza, gostaria de uma dica O preto de mar serve para queimar com sombra natural? É, olha Antônio Marcos É, Antônio Marcos, eu não Eu não uso muito preto, né Geralmente, pra fazer os fundos escuros na vegetação Eu uso uma mistura de verde, vermelho e azul As cores escuras, né, por exemplo Verde Vessier com Carmin ou com Alisarin, né Já dá um tom bem escuro E quando eu quero mais escuro eu acrescento azul Tramar E se eu quero mais escuro ainda, azul da Prússia Então o preto eu não uso muito Assim, preto, por exemplo, o preto Preto de margem, né Ele não é tão preto forte, ele é mais acinzentado Assim, meio gris, né Não é que nem o outro preto, preto preto, né Ele é mais fraco um pouquinho Eu gosto de usar o preto com amarelo Aí eu faço alguns verdes mais É, mais queimado, assim Mais puxado com verde oliva, mais musgo Eu gosto de fazer Fazer preto, fazer amarelo, né Fazer verde, desculpa Com esses Com esses tons aí, com preto Com preto e amarelo, né Então é, eu gosto pra isso Mas aí isso é muito Particular, né, depende de cada artista Então vamos lá, pessoal Agora São poucas cores, rapazes aqui Eu não tô trabalhando com muitas cores Eu vou fazer só um Um fundo aqui, ó E nós vamos trabalhando E agora aqui nesse primeiro plano aqui, ó Vou pegar um vermelho Um pouco de água Mais puxado pro vitor leito E agora pra mim escurecer mais, ó Tem que usar uns tons mais escuros Pra misturar, né E vermelho ele não vai ficar Muito escuro Porque ele é um vermelho Um pouco mais claro Então pra mim Conseguir fazer Alguns fundos mais escuros Posso acrescentar aqui Um vermelho mais forte Por exemplo O vermelho da China Até o carminho aqui, né Vou pegar um pouco de Verde reciclo É um verde bem forte Vou misturar com ele Eu vou conseguir Fazer um tom escuro Pra servir de fundo Aqui nessa vegetação Primeiro plano, né Aqui, ó Tá bem molhado Eu passei o mídium acrílico A tinta demora pra secar, tá Vou pegar aqui Vermelho Vendo aqui O fundo da Atenção Pego mais Pelo, tá Pelo Pelo Ele Obrigado Eu começo Variar A parte da Copa da Água Variando aqui Ó Em cima Deixando a parte Bem interna Assim Bem mais escura A parte que pega Mais sombra Pega mais escura Eu misturo Com esse vermelho Um pouco mais escura A mesma coisa Vou fazer aqui Também do outro lado Mais escura Nada mais neutro Vai A parte Mais escura Vou ter que escurecer bem Está bem molhado Quando está assim molhado Eu limpei o pincel Eu vou fazendo outras partes Depois eu volto Pegar esse tom mais músico Vou fazer essa parte do plano Vou fazer o fundo aqui Para a gente trabalhar Na parte da vegetação Do gramado Sempre mais neutro Ficado assim para o marrom Para o amarelo Cor do sol As cores assim já Basta Pegar já essas cores aqui Marronzado Começar a marcar esse plano aqui Mais próximo aqui O primeiro plano bem baixo Vai ser Matinho Trabalhar A parte de vegetação Como se fosse o desenho ali Abaixo Aqui vai pegar isso aqui Escuro A parte do O reflexo Escuro Marcar tudo Está bem escuro Está bem escuro mesmo Está bem mais próximo Bastante Online Adriana Palma Boa noite professor E a todos presentes Liliane Ronda Boa noite Tônio Sávio Boa noite Tudo bem Tônio Marcos Souza Boa noite professor Tônio Laporte Boa noite Nenis de Souza Vamos lá Vamos continuar aqui Tônio Marcos 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 No chip. É isso aí, gente. Vamos lá. Ano passado, né, gente? Falei pra vocês que o canal foi hackeado, né? Fiquei um tempo sem fazer live, né? Aí vem o final do ano, tem uma paradinha e agora a gente tá com... Volta aí, né? Vamos lá. Ó, deixei no comentário ali, pessoal, o meu site, onde tem o curso de pintura, tá bom? Em breve aí eu vou colocar novas aulas lá, né? Bastante aulas novas, bastante novidade vai ter aí no curso, né? Vou colocar ali pra quem tiver interesse. Quem quiser ser membro do canal também, tá? Quer ajudar o canal a ser membro? Aí também é só... E do lado do botão escrever ali tem na seja membro. Então vamos lá. Deixar um... Procuro. Pra começar a escurecer. Aí. E agora a gente já começa a escurecer mais embaixo, né? Colocar um pouquinho mais de vermelho. Tá cheio pra escurecer. Francisco Nascimento, boa noite. Francisco Nascimento, boa noite. Boa noite, Francisco Nascimento. Seja bem-vindo aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos terminar com a nossa live. A pintura rápida, né? Coisa bem... Mesmo, né? Eu vou limpar o pincel. Agora que eu limpei o pincel, pessoal. Eu tava a aula toda ali. O mesmo pincel, né? Vamos lá, gente. Tá? Fazer a parte do reflexo, tá? Tá vendo? Reflete a parte da água, desculpa. Posso passar uma tinta rapidão? Outros detalhes. Então, fundo mais amarelado. Vem com... Sale. Fica aqui um pouco de laranja. Vermelho, francês. Um. Tá levemente alaranjado. Parte de baixo. Da água, né? Levemente alaranjado. A parte mais clara. Indiano com branco, né? Atualmente aqui. Menos assim. Boa noite. Na parte, na vertical. Fátima Carreiras. Boa noite. É Francisca Marli Andrade. Boa noite, professor. Coloca... Fundo. Começou aí. Já tá sequinho, ó. Calor que tá, pessoal. E ainda trabalhar com acrílico, né? Essa é a vantagem do acrílico, né? Tranquilo. Agora, gente, nós vamos começar de... Do céu pra baixo. Vai mexer, né? Com o fundo todo ali. Nós vamos dar uns retoques, né? A parte de... Céu. Vamos começar ali. Mais o amarelo. Trampo. Tá mais... Assim, carregado, né? É, ó. Agora, nós vamos começar... Trabalhar, né? Da movimento, da pintura. Lindo trabalhada. Assim, eu gosto de deixar... O pincel mais raspado. Realçando mais a textura da... A trama do tecido da tela. Fica mais... Com cara de pintura, né? Aparecendo as pinceladas, assim. Tempo. Tempo. Carrega o... Quinta. Tá dentro daqui. Tá dentro daqui. Claro, eu vou colocar bastante branco, ó. Pelo, né? Pelo, né? Pelo, eu vou... Mais luzes, assim. Tá ligado. Você note que o pincel é assim, ó. Posição que pegar o pincel é importante. Já não fica legal. Fazer esse... Movimento mais raspado, né? Plotagem, fala, né? Já joga uma tinta mais grossa, assim. Pincel de lado, assim. Pegando o pincel, sabe? Tô trabalhando aqui. Entra, né? Nossa, que... Ó, Deus, né? Pensa. Vamos espalhar ali, ó. Passo na água. Passo na água. Água. Pontal. Mais ou menos, né? Vou pegar um tonzinho mais braço. Tanco. dando pinceladas mais curtas dando movimento na nuvem misturando para não deixar tão dividido tirar um pouco essa linha dar umas pinceladas mais curtas girando misturando para não ficar tão dividido não fica legal branco só um pouco o pincel tirar o excesso vamos aqui por baixo da nuvem iluminando ela por baixo porque o sol está baixo então os raios vão pegar na parte de baixo da nuvem você ilumina por baixo da nuvem a gente vai pelo menos isso tranquilo irene souza professor teu curso aceita boleto bancário mensal tem boleto também irene pode ser boleto ou cartão tanto faz já coloquei a opção de boleto porque as vezes nem todo mundo trabalha com cartão então já é fácil tem um verde que eu gosto aqui para pintar por do sol quando tem o óxido de cromo verde óxido de cromo verde é o número 80 pelo menos quando eu trabalho assim fazendo pôr do sol as cores mais neutras eu uso esse verde aqui que é um verde mais queimado branco amarelo aqui aliás baixo aliás mais laranja aqui assim suave laranja laranja nós vamos aqui aqui não vou detalhar muito a coisa mais de longe tanto detalhe e agora que eu vou mais amareladinho um pincel bem pequenininho é bom para isso aqui tem um pincelzinho zero aqui um pincelzinho um pincelzinho um pincelzinho um pincelzinho Vou trabalhar aqui no primeiro No princípio vamos ficar aqui, vamos trabalhar nessas, mais próximo aqui, soltando lá Vou fazer um Um assim Pegar aí Parte da Paisagem variando Ele pode, depois vamos alçar mais a parte direita Parte aqui Batidinha E batidinha Gente leve, não pode apertar muito o pincel Agora gente, vou pegar esse pincel leque aqui Parte do A vegetação aqui Gramado aqui Barranco Menos Agora vou pôr um pouquinho mais Johnny Buarque Vasconcelos Bem-vindo Johnny A mais uma live A primeira live do ano, né pessoal Essa aqui é a primeira live do ano Que eu vou pegar esse pincel aqui no chão A live do ano O verde vécina que eu uso Um pouquinho do vermelho da China Da China Vamos lá Vou pegar esse pincel aqui agora Aqui Com vermelho Umas batidinhas assim Gente, tem várias formas de fazer vegetação, viu Tem puxadinho Pincelzinho pequeno Pontilhadinho Tem assim E depois eu vou ensinar pra vocês aí Várias maneiras de fazer vegetação aí Agora vamos fazer um pouquinho Claro É Aranjado E um pouco Deu e de um Vamos começar aqui Umas batidinhas assim E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o pincel leque de novo Vermelho no verde Deu pra dar uma queimadinha Como a pintura Predomina o laranja, o amarelo Então tem que colocar As cores tem que ser mais ou menos Puxada Na mesma família Mas ter cores terrosas Assim Vermelhos assim mais queimados Laranjas queimados Verde queimado Verde queimado com vermelho Pra ficar mais amarronzadinho Assim E fica bonito Tranquilo Bom Então aqui eu vou montando toda a pintura Depois eu venho só detalhando Assim de ano Vai ter muito assim Apesar que esse começo do ano eu estou bem corrido aqui Porque Estou com bastante serviço ali na empresa Estou com um pouco funcionário Trabalhando bastante Mas eu vou dar um jeito Sempre a gente vai arrumar um tempinho pra fazer as larvas Pegar um pouco Filipe Vejo nesse aqui Um marrom Marronzadinho Eu vou marcar aqui onde vai ser umas pedras Pinceladas Portas Marcando aí Marronzadinho Marronzadinho Puro Puro Deus né Filho Tá marronzadinho Tá não muito verde E vai um pouco E vai um pouco mais amarronzado assim parte bonito selado mesmo tá ficando lindo, Fátima, tá gostando? vai ficar bonito, né? vai ficar bonito, sim agora, gente, eu vou fazer um aqui mais um mês tá tá tardes, né? em Jesus faz pintura mas quero mudar para acrílico bacana em Jesus assistem nossas lives no canal tem bastante aulas eu gosto de deixar uma tinta em excesso marcando os dados e agora eu vou pegando na verdade não antes eu vou fazer o seguinte pincel aqui e outro e aqui tampar o pincel esse pincel grande se ele é bom agora gente nós vamos tampar o pincel variar por cima vou jogar por cima no meio entrou aqui pega a luz no meio vem no centro solta aqui então ele espalha para os lados a luz só assistir sempre não vai ter bastante só assistir sempre conteúdo aí né, aprender bastante coisa posso carregar mais parte agora vou carregar mais agora vou carregar mais o que é? 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 não é? é? mais branco mais amarelo mais marrom vou mais queimada aqui vou jogar bastante tinta fica mais bonito ficar bastante assim a cor fica apagada e não aparece acaba aí mais ou menos agora vamos pegar aqui um fazer um tom vamos haver ligado verde aqui mais queimado com esse tom aqui vamos trabalhar pedras né as pedras quebrar um pouco esse tom verde e muito amarelado né uma pedra função por isso que eu posso colocar bastante pedra dá uma quebrada nas cores né por mais que as vezes não tenha na pintura mas é eu sempre coloco porque marrom dá uma equilibrada fica bonito lá dá uma separada o a vegetação ali do gramado ali da água né então ele divide bonito céuzinho deitado meio raspadinho assim aqui tem põe na barranca né fica vai fazendo aquele fora pintura simples tá gente mais perto e rápida né pintura simples e rápida e aí tadinha só aqui nada de ficar muito pintado né pode ver que é bem pintado tá bonito A bonita. Destura. Enco. E real. Claro, vou pegar um pincelzinho Olha, de novo Bom, vou dar um tempo 5, 5 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 Terminamos, ó 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 6 5, 5 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 6, 7 6, 7 7, 8 7, 8 7, 9 5, 6 5, 6 5, 6 6 6 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 22 22 23 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 20 23 23 24 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 Fazendo mais lives aí pra você Vou encerrar essa live, pessoal Obrigado, Fátima Bom, vou encerrar essa live aí, gente Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, tá bom? Maria Goretti, Ambrosio, Alguém, linda Obrigado Isso aí Bom, pessoal, então fiquem com Deus, pessoal Até a próxima live E aí